A mina encontramos no patrulhamento, então vamos andar assim, então meteram o próprio o cerco das minas no mesmo mata, assim, nós agora estamos a andar patrulhamento, patrulhamento de seis pessoas, então quando chegamos aí, eles que passaram à frente, então ele que despertou primeiro, e nós quando tentamos agora de retirar no outro chico, então estava as minas, é solto, então daí é onde nós pensamos, esses outros todos morreram com aquelas minas que ficam com as treinadoras de alicação, um deles que foram os cinco, ou seja, só a de pessoal, a mina de pessoal. Não, a mina é aquela que uma pessoa quando despruga, então você só está já, ia no morrer, então está já no chão, então dali, quando faz uns 35 minutos, ainda quando rebusca, então arranja os métodos de se defender a sua vida. Foi assim quando o acidente surgiu, viu que eu notei a perna, então daí porque eu fui já à tropa, ainda fui explicando muito a matéria da tropa, então daí tirei na minha musila, abriu lá, tirei lá, olha só, cortejei, então amarrei para distanguear a hemorragia, já não pôde o sangue apressar muito, então distanguei até quando fizeram sete dias os outros, então surgiram para vir e me buscarem, sobreviver, nós somos militares, andamos com as musila, musila militar, tinha a refeição militar, quando eu fiz acidente com a mina, então a musila estava nas costas, quando caí, então depois da recuperação de estanguei e hemorragia, então vi aquela minha quantidade de comida, que andava no quê, na musila, então era que andava a comer, andava também a levar aquelas cantilhas de água, então andava a sobreviver com aquela cantilha de água que estava aí no quê, na sovágua aí, são os ajuntas que me ajudaram durante sete dias, então quando eu saí do hospital, em 2002, quando inicia o cessar-fogo, nós nos tiraram nas matas então para os acolhimentos, depois do acolhimento, cumprimos o regulamento militar, depois de acabar o regulamento militar, nos puxaram até no Saurimo, no Saurimo onde encontramos essa secção que tem os representantes lá, é que nos dizem que aí no Luana tem que ir para ir e mercer, receber as portas, é depois quando nós saímos do Saurimo, até aqui. Bem, para o trabalho de momento ainda não tem, mas o tempo nós andava na tropa, eu aprendi a condução de carro, aprendi o carro falhado, de cozer o que é o fardo militar, aprendi isso lá na tropa, então dali nós sabemos, porque eu sou deficiente, não sei se vai permitir a fazer a condução, mas desses dois meses aí vou ver tudo aquilo que vai me dar possível de sobreviver e trabalhar aquele trabalho, então onde que você correram duas funções.